Olá! Depois de três semanas estudando especificamente aqui no sábado as tutelas provisórias, vamos retomar o nosso glossário e vamos acabar, vamos encerrar o estudo das expressões com a letra A. Uma hora a gente tem que terminar, uma hora a gente tem que avançar para a letra B, vamos fazer isso agora. Mas assim, se você der alguma sugestão, fizer alguma pergunta, trouxer aqui nos comentários alguma outra expressão ou outras expressões com a letra A, não tem problema, a gente retoma. O objetivo desse canal e dessa sessão aqui em especial é nós construirmos o conhecimento em conjunto. E ilustrando isso que eu acabei de falar, quer dizer, que a sua participação é muito importante aqui no canal, o nosso vídeo de hoje é sobre um conteúdo que foi construído em conjunto com o meu amigo Mário Vandelfim. O Mário tem participado ativamente aqui do canal já há algum tempo e nós conversamos bastante também pelo Facebook e ele me dá umas ideias muito boas por lá também. Então, aqui na descrição você encontra também o link para a página Direito Sem Juridiquês no Facebook e o link para o meu perfil lá. Pode me adicionar, pode curtir a página e vamos construir o conhecimento em conjunto. Ah, e já que eu estou falando aqui da parte de baixo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para permanecer atualizado, deixe um comentário, deixe uma pergunta e o que é o mais importante para essa nossa sessão de sábado aqui, deixe uma sugestão. Ah, e nesse vídeo nós vamos retomar também alguns conceitos que nós já temos trabalhado aqui na nossa série de sábado. O primeiro deles é Acórdão, que nós já vimos que designa uma decisão colegiada de um tribunal. Agora, existe um outro termo por aí que é Aresto. E eu confesso para vocês que eu sempre pensei que Aresto e Acórdão eram sinônimos e eu, aliás, até usava assim como se fossem sinônimos nas minhas petições. Mas aí o Mário me deu uma dica e eu fui pesquisar esse assunto mais a fundo. E aí eu, então, percebi, descobri que a palavra Aresto, na sua origem, ela está ligada a uma ideia de definitividade. Então, não é qualquer Acórdão que é um Aresto. Só é um Aresto um Acórdão do qual não cabe mais recurso. Então, quando nós temos um Acórdão definitivo, aí sim nós teríamos um Aresto. Bom, e nesse momento em que o tema dos precedentes está tão em voga com o novo Código de Processo Civil e tudo mais, e que nós estamos nos preparando para estudar esse assunto, aliás, eu recomendo o vídeo sobre a ideologia dinâmica da interpretação que está aqui na descrição, para você entender um pouco melhor como nós estamos nos preparando para estudar esse assunto. Então, diante do tema dos precedentes, que é tão importante hoje, essa expressão Aresto ganha maior significado, porque o Aresto, então, pela sua definitividade, seria um Acórdão que dá origem a um precedente. Bom, eu sei que essa é uma questão linguística, mas é uma questão linguística muito interessante e relevante. No primeiro vídeo aqui do canal, no vídeo piloto que você encontra aqui na descrição, eu deixei claro que nós não temos nenhum objetivo de falar juridiqueza aqui. Nós vamos deixar o juridiqueza do lado de fora. Mas usar termos técnicos, usar as expressões técnicas de forma correta, não é falar juridiqueza. É algo indispensável para compreender o direito e para utilizar o direito. E, recentemente, eu tive uma conversa no Facebook com o amigo Felipe Pravato, em que nós chegamos a um consenso, chegamos a acordo com relação a isso. Então, juridiqueza é uma coisa que nós não queremos, é aquela linguagem rebuscada e pendante, mas os termos técnicos são importantes. E precisão linguística é precisão técnica. Então, quando você usar Aresto, nesse sentido de um Acórdão que dá origem a um precedente, você estará sendo linguisticamente e tecnicamente preciso. Fica aí, então, uma boa dica do Mário para os nossos amigos aqui do canal. E uma outra coisa que o Mário me sugeriu foi aproveitar que a gente estudou Aresto com um R para estudarmos o Arresto, agora com dois R's. O Arresto com dois R's é uma medida cautelar típica. E aqui, o vídeo sobre tutela cautelar, que você também encontra na descrição, pode ser útil para ajudar essa ideia. Então, o Arresto é uma medida cautelar que objetiva garantir o resultado útil do processo, tornando uma série de bens do devedor indisponível. Preste atenção aqui, não é um bem só, é uma série, é uma universalidade de bens. Então, o Arresto, como nós vimos, se volta a uma série de bens, a uma universalidade, a bens indeterminados do devedor. Essa é exatamente a diferença entre o Arresto e o Sequestro, uma medida cautelar que nós usamos como exemplo no vídeo sobre a tutela cautelar. Porque o Sequestro se volta especificamente contra um único bem. Normalmente é exatamente aquele bem que está sendo discutido no processo. Então, se o Sequestro se volta a um único bem, a um bem determinado, o Arresto, como nós já mencionamos, se volta a uma quantidade indeterminada de bens. Na verdade, tantos bens quantos forem suficientes, quantos forem necessários, para garantir a dívida que está sendo tratada no processo. Então, se a dívida é de um milhão de reais, você pega cinco bens que valem 200 mil, por exemplo, faz o Arresto sobre eles e garante o resultado útil do processo. Veja que essas duas medidas, o Arresto e o Sequestro, são mencionadas especificamente no artigo 301 do novo Código de Processo Civil. Então, por um lado, o Código de Processo Civil, no seu artigo 301, traz exemplos de medidas cautelares chamadas típicas. Típicas porque são previstas expressamente na lei e a lei demonstra para que elas servem e como elas devem funcionar. Mas esse mesmo artigo 301 do novo Código de Processo Civil, na sua parte final, consagra aquilo que nós chamamos de poder geral de cautela. Ou seja, ele diz que o juiz pode conceder qualquer tipo de medida necessária à garantia do resultado útil do processo. Então, aqui, nós temos a previsão ou a possibilidade da concessão daquilo que é chamado de medidas cautelares atípicas. Atípicas porque não são previstas em lei. Então, de um lado, medidas cautelares típicas, disciplinadas especificamente na lei, e medidas cautelares atípicas que decorrem do poder geral de cautela. Essa ideia do poder geral de cautela e das medidas cautelares atípicas, essas que não estão previstas na lei, mas que podem ser usadas, que podem ser criadas pelo juiz diante do caso concreto e das necessidades do caso concreto, isso tem tudo a ver com o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, que nós já estudamos no vídeo, que você também encontra aqui na descrição. Se você aguentou até aqui, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, compartilhe o vídeo, deixe um comentário, deixe uma pergunta, e o que é mais importante, deixe uma sugestão. E até a próxima!